Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar voltando com nossos vídeos da parte de programação CLP, da parte pneumática. Bom, voltar a falar aqui sobre questão de entradas e saídas, um detalhe muito importante no CLP. Quando a gente fala de entradas e saídas, a gente tem que entender o primeiro ponto seguinte. Todos esses elementos, todos esses pontos aqui de entradas, esses pontos aqui de saídas, eles possuem numeração específica. Ou seja, possuem uma codificação. Aí varia um pouco do CLP para CLP, mas normalmente eles são referenciados como I, relação de entrada, e Q, relação à saída. Então, a I, entrada, Q, saída. E aí, o início da sequência, normalmente é I1, I2, até vou colocar aqui na sequência, I2, I3, I4. E assim sucessivamente. Ou, às vezes começa do zero. Até o que a gente está utilizando, que é o da Siemens, ele é I0.0, a primeira entrada, I0.1, I0.2, e assim sucessivamente. E o mesmo vale aqui para a saída. Pode ser Q1, Q2, ou Q0.0, Q0.0, Q0.1, e assim sucessivamente. E essas informações, desses elementos aqui de entradas e saídas, são importantíssimos. Por quê? É a referência que a gente vai ter ali para descrição do programa. Então, cada entrada e saída dessa que venha a ser utilizada, é importante que você tenha, de fato, esse tagueamento, essa informação específica ali no CLP, para não ter nenhum problema. quando for executar ou indicar ela no programa. Ou seja, você vai ter que fazer uma referência sobre esses elementos de entrada e saídas, para que eles possam, de fato, ter vínculo ali com o elemento. Por exemplo, já ouvi acontecer muitas vezes, né? Pessoa ter lá uma, pular um borne daquele de entrada, né? Então, por exemplo, está lá com um elemento no I1, aí pulou o I2, foi para lá para o I3, fixou lá no I3. Ficou com dificuldade de fixar, né? Abri lá o parafuso, ficou com dificuldade, foi lá para o I3. E aí, na hora de programar, de vez de fazer a referência para o I3, faz a referência lá para o I2, né? O programa vai estar lá comutando lá com o I2. Mas só que na parte física, não vai ter elemento ali de entrada para quando você for acionar o I2. Não vai ter nenhum elemento ali de entrada. E esse elemento de entrada, né? Como é que funciona? Essa relação de entrada, ela vai estar ligada diretamente ali à questão da parte de acionamento, né? Então, exemplo, vamos supor aqui que seja uma botoeira, né? Vamos colocar aqui um contato aberto. Então, tem lá uma botoeira física, né? Tem lá uma botoeira física. Quando acionada, o que é que vai acontecer? A corrente elétrica, ela vai estar mandando sinal ali para a entrada, né? Ela vai estar mandando ali sinal para a entrada. Então, quando tiver o acionamento dessa botoeira aqui, dessa botoeira que está lá, exemplo, na indicação I0.0, né? Vamos colocar aqui 0.0. Quando tiver o acionamento dela, ela vai estar mandando o sinal elétrico para aqui. E esse sinal elétrico, o CLP vai processar da seguinte forma. Opa, chegou um sinal elétrico aqui na entrada I0.0. Qual é a sequência que vai ocorrer com base no fluxo que foi programado? Então, tem todo esse detalhe. Não necessariamente você precisa colocar lá, exemplo, uma botoeira normalmente aberta para mandar lá o pulso. Exemplo, você pode colocar uma botoeira normal fechada, né? Coloca lá uma normal fechada e já está iniciando ali com corrente ali naquela entrada específica, né? Então, quando isso ocorre, é o programa que vai estar descrevendo se vai ter algum acionamento ou não com base nesse elemento de entrada. Da mesma forma que na saída. Da mesma forma que na saída. Então, exemplo, eu posso iniciar o programa com todas as entradas e todas as saídas já ativadas diretamente pelo programa, né? De acordo com a lógica que eu descrevo ele, né? Então, isso aí varia muito, né? Mas entenda que para mudar a condição física da entrada e da saída tem essa questão do processamento. Principalmente a entrada, né? Porque a saída vai estar ligada diretamente ali a um elemento de comando de entrada, né? Então, tem essa importância aí enquanto ciclo de execução. Então, verificar de fato como é que vai ser relacionado os elementos ali de entradas e saídas. Exemplo, aqui no caso que a gente vai estar atuando, né? Observa que essa relação de disposição de entradas e a relação de disposição aqui de saídas, né? Então, no caso aqui, esses elementos que a gente está colocando aqui são elementos ali que estão ligados à parte da entrada, né? Esses elementos aqui estão ligados aí a saídas, né? Normalmente os elementos de entrada, né? Botoeiras, sensores, né? São normalmente os elementos que vão estar mandando um pulso, né? Ali para o hardware, né? Do CLP, né? Saída normalmente, bobina de solenoide, né? Solenoide em si, né? Lâmpadas, enfim. Normalmente elementos que vão ter o acionamento ali posterior. Então, é importante saber o que vai ser entrada e o que vai ser saída, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai falar aqui especificamente sobre a condição física dos elementos e sobre a lógica ali de funcionamento. Então, no próximo vídeo, a gente já começa a falar da lógica especificamente desse funcionamento, tá bom? Valeu!